O secretário de Segurança Pública chegou na base do Graer, vindo direto do presídio de Planaltina. Para lá, foram levados quase 200 presos, que estavam nos presídios de Anápolis, Formosa e Aparecida de Goiânia. Na operação de transferência, foram utilizadas mais de 50 viaturas e mais de 400 homens, na grande maioria agentes prisionais. Segundo o secretário, a transferência desses presos para o presídio de segurança máxima, inaugurado na semana passada, representa uma forma de desarticular organizações criminosas, que comandavam os crimes de dentro dos presídios. Certamente vai evitar o comando de muita ação criminosa partindo de dentro desse presídio, até porque há uma dificuldade, o Estado vai fornecer tudo para o presidiário, tudo. Tudo, da roupa, do corpo, do alimento, tudo. Ele vai ter todos os seus direitos respeitados, mas dentro de uma disciplina extremamente rígida. Agora, os presos ficarão isolados e todo o contato, inclusive com os advogados, será feito pelo parlatório. É o presídio mais moderno do país hoje. Possui todos os equipamentos que o Brasil oferece, como scanner corporal, monitoramento total com 110 câmeras, raio-x, detector de metal. Pela primeira vez, os servidores do sistema penitenciário foram treinados dentro da unidade prisional, então eles estão capacitados para servir ali. Segundo o secretário, por enquanto, os nomes dos presos que foram transferidos não serão revelados. Isso vai acontecer apenas para as famílias e também para os advogados. Isso faz parte de todo o esquema de segurança da operação. Os presos transferidos são considerados de alta periculosidade. Todos passaram pelo exame de corpo de delito antes de dar entrada no novo presídio. As transferências começaram ainda no início da manhã. Polícia Rodoviária Federal, bombeiros, polícia civil, agentes prisionais, polícia técnico-científica e as forças de segurança do Distrito Federal também participaram da operação. Desde o dia que eu cheguei ao Estado, desde o dia que nós assumimos, junto com o governador Ronaldo Caiado, a segurança pública do Estado, eu tenho falado que o controle efetivo da violência na rua, principalmente dos graves crimes, passa necessariamente por um controle rígido do sistema prisional. Hoje, eu acredito que nós temos um passo importantíssimo para ter esse controle efetivo e a gente espera, nos próximos meses, começar a ter o reflexo disso também nas ruas.